Todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo, mas antes gostaria de agradecer a você que está inscrito em nosso canal, que tem nos ajudado, tem feito comentário, tem dado sugestão, e a você que está nos assistindo pela primeira vez, que você possa também se inscrever em nosso canal e assim também nos ajudar. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, nós vamos na casa do cliente, é um martelinho a domicílio, o que hoje está rolando muito aí, muita gente trabalhando dessa forma. Hoje nós vamos atender um Honda Fit do último modelo, acredito que o que nós estamos indo ver hoje é um 2018-2019, ele é o branco perolizado, o famoso tricote, e ele está com um amassado ali no porta-mala. E a grande dica de hoje é justamente a desmontagem do forro do porta-mala. Esse modelo talvez tenha um dos forros mais fáceis de desmontar de todos os forros de porta-malas aí de hoje em dia, e até mesmo do passado. É um forro onde você só tem clipe, não tem parafuso, não tem segredo, não tem nada. É você saber onde está os clipes ali, puxar com força dos dois lados e ir soltando ele. E essa é uma das dicas mais importantes hoje do automotivado por carro. Você vai ver também que o amassado também tem uma grande complexidade, existe um desafio nele lá. E nós vamos juntos lá até o final do vídeo, você vai ver como é esse amassado, como ele está, e você vai ver até o fim a conclusão dele. Nós vamos procurar fazer aí aquilo que nós sempre tentamos fazer, o mais próximo do perfeito. Um abraço. Modelo dos Novos. E aqui está a tampa do porta-mala. Pode ver que não tem nenhum orifício de parafuso. ó, é lisa. Então como que a gente vai desmontar isso aqui? É só puxar. Puxa um canto, puxa o outro, puxa no meio e é tudo grampo. Não precisa se preocupar. Se você ficar muito pensativo, você não desmonta. Então vamos lá, mão na massa. Olha a tampa aqui, ó. Como eu estou gravando sozinho aqui, não foi possível aí estar mostrando arrancando. Mas confere comigo aí, ó. Três grampos desse lado, dois embaixo, mais três do outro e mais três grampos aqui e esse marronzinho que é como se fosse um guia. Só puxar. Como pode ver aí, ó. Você põe a mão nesse canto aqui, puxa esse canto, puxa o canto de lá, puxa embaixo, encaixa a mão em cima e puxa aqui. Procura pôr a mão sempre perto dos grampos. Isso é muito bom se a grande que eles estão aí, ó. Tá? É muito importante saber isso aí, a posição dos grampos para você pôr a mão o mais próximo possível e estar puxando. Ok? Agora vamos para o martelinho lá. Um amassadinho aí bem maior do que a gente esperava que fosse, ó. Mas vamos começar ele aí. Fica com a gente até o final do vídeo aí e acompanha. Conseguimos o acesso aqui. Novamente aí, serviço de atendimento domicílio. Esquecemos a nossa trava, mas travamos ela aqui. Bem travadinha. E o amassado já está tomando outra proporção aí já. Fica conosco aí, finalizando esse serviço aqui para você ver como que vai ficar. Eu vou estar quase finalizando. É como eu sempre digo aí no canal. É muita paciência. Olha lá os relevinhos que a gente vai estar tirando agora lá, ó. São coisa mínima. Depois para montar aquela folha lá, o mesmo procedimento é encaixar no lugar e bater. Sem medo de ser feliz. O automotivado por carro vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilhe e nos ajude. Um abraço a todos.